Na fundação do PT, junto com a Propulc e com a Andes, eu trabalhava no Centro Ecumênico de Documentação e Informação, o CDI, desde os anos 70, onde eu fiz esse livro. Eu coordenava um programa que era sobre movimento operário, que cuidava da ABC. Tinha o pessoal que trabalhava com povos indígenas, Beto Ricardo e várias pessoas, que virou Instituto Socioambiental. Depois a gente desfaz o CDI. E o pessoal que trabalhava com educação, Sérgio Haddad, Paulo Freire, tudo que cria o Ação Educativa. E um grupo mais na área de igreja, propriamente, que cria o Ecumenia. Era uma proposta... Enfim, teve muita... Mas o ISA é muito forte até hoje. A Ação Educativa está aí até hoje. Mas eu faço uma outra opção. Eu falo que não quero mais trabalhar com a ANG. Eu vou... Estava começando o processo de organização do PROCUT, o primeiro CONCLAT. Ajuda a fazer um livro sobre a história do CONCLAT, recuperando a história do Momento Sindical Brasileiro, da COBE, etc. E aí a gente faz esse trabalho. E no primeiro PROCUT, eu fui eleito para a direção do PROCUT. Minha militância prioritária é o Momento Sindical. Por causa da ANG, a PROPUC... Então, eu estava no partido, eu vou para o partido na fundação. Porque, como nós trabalhávamos no CDI, era no CION. E nós que arrumamos um auditório para a fundação do partido. Então, eu estava lá. Foi um momento muito emocionante, histórico. Eu já defendia no Momento Estudantil o novo sindicalismo. Tinha gente que achava que era o novo periguismo. Eu tinha uma disputa muito intensa. Nós vamos fazer agora 100 anos de militância. Eu e o Sokol. Porque o Sokol também foi presidente do Centro Acadêmico. Ele já era da Libilu na época, era turstisquista, eu não. Era da Refazen. A gente disputa no mesmo campo, na CUT, no PT, há 50 anos. Sempre, nunca na mesma posição. Hoje, muito mais próprio. Porque, depois de 50 anos, cansa também se inventar tanta divergência. Mas, você imagina 50 anos de militância, nós vamos fazer um século. Estou combinando com ele de a gente organizar uma festa dos 100 anos de militância. Então, eu fiquei mais em Momento Sindical. E eu abri mão de ir para a direção, porque eu achava que o meu papel era como assessor do movimento operário. porque eu ia contribuir muito mais como assessor. E aí, na CUT, eu ajudei a escrever as primeiras teses da CUT. Até o terceiro congresso, eu era o cara que redigia as teses. Central Única dos Trabalhadores, a concepção sindical de classe, de luta democrática pela base. Tinha lá todo um desenho. Congresso com 10 mil trabalhadores, como foi no Maracanãzinho. Era uma energia poderosa que estava emergindo ali, em 1984. A fundação da CUT. Mas o PRO-CUT já vinha de antes, os conclatos, quando há esse desmembramento. E eu defendo, na construção da CUT, criar um departamento de estudos socioeconômicos, que não fosse o DIES. O DIES cuidar do conjunto do movimento sindical, mas a CUT tem um departamento de estudos que eu passei a coordenar. Então, eu não fui para o partido, fiquei na assessoria do movimento sindical, e, a partir daí, eu tinha uma relação muito intensa com a base operária, com os metalúrgicos da BC, com os petroleiros, com os químicos, com essa turma toda, porque eu trabalhava no movimento sindical e tinha essa forte relação com eles. Bom, eu vou para a campanha de 1982. Nós montamos... Eu estava na coordenação do programa de governo, do Lula governador. E era interessante, porque a comissão lá na PUC, a gente discutia muito na PUC, era o Paulo Freire, eu, o Paulo Singer, Ladislau Dalbor, o Sato, que virou monge depois, tinha um grupo ali, e a gente tinha o Florestan Fernandes, que estava chegando, porque a PUC foi um período de efervescência. Esse pessoal todo foi para a PUC. E a USP tinha outros intelectuais, como a Tório Cândido, pessoas de grande envergadura intelectual, o Sérgio Buarque de Holanda, também figuras importantes, que a gente tinha lido, debatido na Unicamp, Mário Pedrosa, o PT nasceu na fronteira do conhecimento. Eu acho que a minha visão da construção desse processo é você tem o movimento operário, que vai ser hegemônico, você tem o movimento estudantil, que teve um papel decisivo na construção, movimento docente, que teve muito importante, movimento de moradia, toda a luta contra a caristia, custo de vida, outros movimentos sociais, como o movimento de saúde, movimentos trabalhadores do campo, que depois, mais tarde, é o MST. E tinha os intelectuais, esses intelectuais, muitos foram presídio, voltaram, e ajudaram a construir essa concepção de partido, aberto, plural, que rompia com aquela tradição de centralização própria dos partidos comunistas e buscavam uma outra tradição da esquerda. Então, essa vertente intelectual foi muito importante e as organizações de esquerda, algumas que achavam que o PT era um partido tático e acabaram se dissolvendo dentro do partido, porque o PT foi se impondo como partido estratégico. e as organizações de esquerda,